Sério, eu estou aqui sem nada Prefiro dar uma volta um pouco Prefiro dar uma volta um pouquinho Ah, chato, oh! O que é isso? O relógio? O que o relógio está para fazer? Sério? Isso é brincadeira! Mas não é pegar! Grudou! Sai! Grudou! 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 O que é esse pai? Uou, o que é isso? Eu não conheço ninguém O que é que aconteceu ao apertar? O que é que aconteceu ao apertar? O que é que aconteceu ao apertar?